Por isso que ouço com alegria a sua manifestação, candidato Aécio, de que a partir de agora você trabalha como um movimento, um movimento da mudança. Quem tá querendo crescer, quem tá querendo mudar, quem quer um país melhor, funcionando, vem também, vem cá. Fazer com o gigante levantar, que a mudança começou e o futuro já mandou chamar. Avisou, 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 avisou. Agora é Aécio, vamos lá, é o Brasil inteiro querendo mudar. Agora é Aécio, vamos lá, é o Brasil inteiro querendo mudar. Agora é Aécio. Peço que você participe do movimento de mudança que o Aécio representa. No domingo é 45 para mudar o Brasil.